E aí pessoal, beleza? Ender Night de volta aqui hoje em mais um vídeo de Pokecube E estou aqui por esse vídeo pela terceira vez já, tentando gravar e sempre crashando aqui com freps E bom pessoal, estamos aqui de volta na nova atualização do Pokecube no servidor K-Pokecube E já de cara aqui pessoal, dá pra você ver que adicionou um modelo novo, um não né? Três, que é a linha evolutiva do Shanks Já consegui evoluir ele para Luxray porque eu gravei vários vídeos, sabe? Tentando mostrar a evolução dele, só que eu não consegui E bom pessoal, estou nesse lugar aqui por causa que eu, o Alfredo e o Chris construímos um lugar para poder fazer uma oferenda para o Mew Porque está difícil galera, que mesmo aqui na série e aqui no canal, quanto com os espadas, não está spawnando de jeito nenhum Então, está quase impossível de spawnar esse trem A gente está aqui tentando procurar um, mas... Nunca parece né? Vamos continuar tentando Outra coisa também pessoal, gostaria de perguntar É por causa que eu estava reparando que o desempenho no canal, quando a outra série, sem ser Pokecube, tipo Pixelmon, DragonBlock, não está pegando muitas visualizações Se vocês não estiverem gostando, deixem aí nos comentários aí, que eu farei séries diferentes então Que gosto muito de Pokecube, pra caramba, é a série que mais faz sucesso no canal E a minha série favorita também Mas eu quero trazer coisas diferentes, porque já estamos quase chegando a uns mil inscritos E quero trazer conteúdo bacanas todos os dias aí, ó Pra todo tipo de variedade de pessoas aí do canal Outras coisas que eu adiciono no Pokecube pessoal, foi correção de bugs Só isso que também adicionou O servidor fica na descrição Quem quiser ir jogar comigo aí, ó Tá na descrição do vídeo o IP E era um vídeo mais básico, só pra mostrar o que foi adicionado Quem gostou, deixa o like favorito Se inscreva-se no canal, até a próxima E aí E aí E aí